No auge da Jovem Guarda, o cantor Roberto Carlos precisava de segurança para entrar e sair do teatro da Record. Caso contrário, seria estraçalhado pelas fãs. O cantor era idolatrado naquele período como ídolo da juventude, e diante do assédio, até violento, ele teve que recorrer às seguranças. A equipe era coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury Filho, ele mesmo, que no período militar comandou a repressão aos terroristas de esquerda e que é apontado como um dos executores do comunista Carlos Marighella. Na época em que chefiou a equipe de Roberto Carlos, Fleury foi responsável por medidas que garantiram maior eficiência no deslocamento do ídolo. Um exemplo, ele colocava carros com sósias do cantor e com bonecos para sair na frente, e assim conseguia despistar a maioria dos admiradores de Roberto. Mas o cantor também teve que se esconder no porta-malas algumas vezes, e assim conseguia despistar a maioria das coisas.